Até agora, pouco mais de 18 milhões e 300 mil contribuintes já enviaram a declaração do imposto de renda, segundo o último balanço divulgado nesta segunda-feira pela Receita Federal. Ao todo, são esperadas 27 milhões e 500 mil declarações. Portanto, esses cerca de 9 milhões de contribuintes que estão deixando para a última hora, já que o prazo termina nesta quinta-feira, 30 de abril, devem ficar atentos, porque segundo a Receita, o prazo não vai ser prorrogado e quem não declarar fica sujeito à multa mínima no valor de R$ 165,74. Mais informações e dicas sobre a declaração você pode encontrar no site www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto